O que? Tá difícil? Olha lá, olha lá Olha lá, presta atenção Fala a gata sair daí Fala a gata sair daí Fala a gata sair daí Fala o lugar da gata E eu não sei o lugar Pede licença, né? Fala Juju, só licença um minuto Não, deixa a gata aí, Victor Deixa eu dar um negócio Pega pra ela, vou pegar Ah tá, vou dar um negócio de pegar Vamos tentar aqui, tio Tio Tio, já vai Mãe, como que é? Ela precisa ter um tempinho pra ela Pra ela ver Aí ela chega devagarinho Ai, que coisa Minita, né, filho? Tio Oi Bota aí tudo Ai Pede pra vovó se ela deixa pegar Senão Ela brinca o tio Poupa 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 Poupa